O Vidente Carlinhos fez novas previsões impactantes. Está começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast. Vou deixar o canal do Vidente aí na descrição e essas previsões vão dar o que falar. Então assista até o final e roda o vídeo. Canos e outros falando bem, na vida não seria se fosse só bênçãos, se fosse só coisas boas na vida das pessoas, né? Então eu estou passando para mandar um recado aí para o Pablo Massal. Pablo Massal, presta atenção. Eu sei que você é uma pessoa que talvez não tenha fé, não acredita nas coisas, mas eu quero mandar um recado para você. Tome o máximo de cuidado, tá? O que vem, tem gente aí que vão tentar montar ciladas pesadas para cima de você e eu só faço previsão. Às vezes até mim tem erros, claro, mas todos nós temos erros. Ninguém vive aqui só para acertar, não é verdade? Quem acerta tudo é Deus. Então presta atenção. Eu estive fazendo um levantamento e lamentavelmente, Marçal, Pablo Massal, eu vi pessoas tentando montar ciladas para você. Ciladas a ponto de, sei lá, tome o mais cuidado com a vida. Pablo Massal, é Carlinhos Vidente que está falando. Já mandei recado para vários artistas e infelizmente alguns deles já se foram. Você não é obrigado a acreditar em mim. Espere em Deus que você me escute, mesmo que não acredite, entra por um lado, sai por outro, mas que você coloque na cabeça e tome cuidado. Porque parece que você andou mexendo com o formigueiro e parece que esse formigueiro vai tentar te morder. E morder grande, tá? Não precisa me criticar. Eu só faço previsões e levo comida para as pessoas que mais precisam. Eu queria que você conhecesse a minha página, o Instituto SOS Carlinhos. Aonde levar comida, leva comida para mais de 19 mil pessoas no Brasil. Apenas te dando um recado. Tome o mais de cuidado. Um oi na frente e quatro atrás, que é o que você mais precisa. Tome o mais de cuidado. Foi mexer com o marimbondo e infelizmente o marimbondo vai te morder. Eu sou Carlinhos Vidente. Nada além disso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Com saúde e desejando a vocês aí um dia abençoado, um domingo cheio de amor, cheio de alegria. Estou muito feliz de estar aqui em Campinas com vocês. Mandar um abraço a todas as pessoas que estão aqui do lado. Que Deus me abençoe a vocês aqui nas vizinhanças de Campinas. Um abraço a todos vocês. Que Deus Pai, Deus Poderoso esteja com vocês aonde você estiver. Edete Nunes, tudo bem menina? Emico, japonesa, tudo bem? Márcia Pérez. A Janete disse aqui, Carlinhos, você está aqui do lado da minha casa. Oh, que bom, viu? Ah, Gata, Fernandes, bom dia. Que Deus abençoe você e sua família. Margarete, bom dia. Bom, Helder, oh, Helder, tudo bem? Ercília Souza, já levantou, Ercília? O banhozinho do dia já tomou, minha filha? Já? Ainda não? Vamos tomar banho, Ercília. O banho faz bem para a saúde, viu, danadinha? Oh, Luzeny, Luzeny Pinheiros, tudo bem? Bom dia. Bom dia, povo de Deus. A Agatha disse aqui, quer ver o que ela falou? A Ana Maria Zanella, bom dia, Carlinhos, querido. Daqui de Curitiba, adoro você. Muito obrigado, você é em Curitiba. Obrigado, eu estou em São Paulo. Aqui no interiorzinho de São Paulo, que é Campinas, viu? Quero mandar um abraço para vocês. Agradecer toda a rede hoteleira aqui. Muito obrigado pelo carinho, ao gerente. Ao Marcos, lá de São Paulo, que deu essa força para a gente aqui em Campinas. Muito obrigado. Ao Marcos também, que está dando essa força para a gente lá. Lá em São Paulo, nos próximos dias, a gente vai estar atendendo aí em São Paulo. Quero muito agradecer a Deus. Pedir a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Santa Rita de Caça, Santa Isabel, Santa Luzia, São Miguel Arcanjo, que nos proteja e proteja vocês que estão na minha página, a vocês que já estão, a vocês que vão chegar hoje, no domingo, na minha página. A Mônica também está aqui, lá de Santa Catarina. Obrigado, um beijo no seu coração. Gil Oliveira, bom dia, Gil. Bom dia, família. Bom dia, gente. Eu sou o Carninho Vidente. Geraldo Oliveira. Oi, Geraldo, tudo bem? Lá de BH, menino. Eu vou estar aí, ó, em BH nos próximos dias, viu? Eu vou estar aí no hotel, no hotel. Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome do hotel aqui agora. Mas posso garantir para vocês que é lá do terminal aí de ônibus aí. Ai, meu Deus do céu. José de Alencar. Hotel José de Alencar. A Carninho Vidente vai estar aí. O Sandro. Sandro Reynolds. É isso mesmo? É isso mesmo ou eu estou enxergando demais aqui? Você passou rasgando. Não deu tempo nem de ver. Jean Ferreira. Minha querida Jean Ferreira. Ah, não. Entendi. Ah, entendi. Ela tinha falado feliz da mãe para você. Ui! Parabéns. Ainda na Jean Ferreira. Um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil. Para a Jean Ferreira, que já perdeu a mãe dela. Mas que Deus me abençoe ela. Que essa menina tem um espírito de mãe também maravilhosa, viu? Embora não tenha fio, né? A Jean Ferreira. Mas também como é que ela vai ter fio? O menino vai nascer do tamanho dela? A Jean Ferreira. Eu odeio falar, mas parece um celular. Pequenininha, parece um celular. É. Como é que ela vai caber um fio nela? Não tem jeito, não. Né? O que ela mandou um abraço também. É a Edelira Correia. Bom dia, sou do Rio Grande do Sul. É isso mesmo? É isso mesmo. Do Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar todas as pessoas do Rio Grande do Sul. Que Deus venha rogar bênçãos à Nossa Senhora Aparecida. Venha jogar muitas bênçãos na cidade, no estado de vocês aí. E que Deus venha nos cobrir de bênçãos, aonde você estiver. A Márcia, ela mora em Bauru. Um abraço para você que mora em Bauru. Atenção, gente de Bauru. Tem um monte de cliente aí em Bauru, viu? Que Deus abençoe vocês. E a Cleusa Leopoldina. Bom dia, guerreiro. Você também, linda. Um abraço para você também. Neuzete. Neuzete Santos. Patrícia Amaral. Lembrei da minha filha número um. Número um, porque a filha é mais velha, tá? Tem 49 anos e 10 dias e 15 segundos. Minha filha tem. É, Patrícia. É. Está pensando aqui? Nós marca até o segundo que o fim de março. Essa minha filha quando nasceu, rapaz. Essa já nasceu sem dente. Cabelinha normalzinha, né? Mas a Pitty já nasceu cabeluda, dentuda, mordendo. Todo mundo chegava, viu? Divanete Massola, fala nisso. Desejar aí para minhas filhas aí, ó. Patrícia. Para a Pitty. Tem mais filha com filha? Não. Tem? Desejar aí para a Patrícia, para a Priscila. Um feliz dia das mães para vocês aí. Que Deus venha abençoar vocês. Dê muita saúde, muita paciência para cuidar dos meninos. E que Deus venha abençoar todos. Tomara que vocês não arrumem mais filha, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. É aquela linhada de filha. Parece coelho. Jesus Cristinho. A Priscila agora vai ter que comprar uma carroça bem grandona. Com dez cavalos. Uma carroça que vai pegar de uma rua do outro lado da rua. Para carregar os filhos dela. Tanto fica que tem. Meu Deus do céu. Ritia de Cássia dos Santos. Bom dia. Bom dia, família. José Matos. Bom dia. Torres do Rio Grande do Sul. Um abraço para você aí, meu irmão. Que Deus venha ajudar vocês. Através de você. Parabenizo todas as mães do programa. Muito obrigado. Quem está falando isso é o José Matos. Bom dia, Torres, aí do Rio Grande do Sul. Através de você, parabenizo todas as mães do programa. Muito obrigado vocês que estão me curtindo aqui agora. O José Matos aí de Torres. Tá? Que Deus venha abençoar você, José Matos, sua família. Que, na verdade, também você é um paizão, mãezona maravilhoso. No dia de hoje, não é só para as mães dos pais também. Tem muito pai maravilhoso. Tem pai que não vale nutricionário e fumo ruim. Mas para todos os pais e mães do Brasil. Tem uma mulher dizendo... Quero ver o que essa mulher está falando aqui. Dando risada, viu? E aí, aí, aí. A Neuzete dos Santos. Hoje é meu aniversário. Ô, Neuzete. Parabéns, viu? Mas falta... O povo está perguntando para mim aqui. Neuzete, hoje é seu aniversário. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Já levantou muito cedo. A senhora já deveria ter ido lá no banheiro. Tomar-lhe um banho. Lavar pelo menos o pé, né? Pelo menos o joelho para baixo. Sabe por quê? Isso aí fica parecendo pé de pavão, dona Neuzete. Vamos tomar banho, pioienta. Pioienta. A Oneide Caetano também está aqui. Um beijo no seu coração, Oneide. Que Deus te abençoe. Rita de Caça. Sou de Cambé. Um abraço para você de Cambé. A todas as mães de Cambé. Ô, meu Deus do céu. Cambé, gente. Lá onde tem meu instituto. Eu estou falando lá porque hoje eu estou aqui em Campinas. Viu, gente? Tá? Um abraço para o pessoal de Cambé. Pessoas que moram na rua Caigandes, 192 Jardim Tupi, Cambé, Paraná. É onde fica meu instituto. Obrigado a todos que têm nos ajudado a servir as pessoas. Um abraço para vocês do Rio Grande do Sul. Que eu amo de montão, de montão, de montão, de montão, de montão. Eu vou aparecer aí e vocês vão ter que me arrumar aquela calça que vocês colocam a largona. Eu quero usar aquilo daquele negócio. Eu quero tomar aquele negócio a maca que vocês têm aí. Que desculpa que eu não sei o nome daquele trem. Tá? E assim por diante. Se virem. Se virem. E quando eu chegar aí, vocês têm que me convidar para comer uma carninha de vocês. Ô, povo que faz uma carne gostosa, viu? Neuzete dos Santos. Feliz aniversário, viu? Que Deus vem te abençoar, menina. Sua pioeta cabiçuda. Zóia de pitomba. Bom dia, bom dia. Tá com meus clientes com amor, rapaz. Aqui só falo de amor e carinho. As pessoas têm que ter amor com carne e vidente. Porque eu só falo, tudo que eu chamo de puyé é de carinho, tá? A Maria Alvoldir Servo. Bom dia, sou de Alegrete. Ô, meu Deus do céu. Do Rio Grande do Sul também. Eu amo vocês, viu? Você tá curtindo minhas lives, pelo menos? Vocês estão curtindo minhas lives, seus pioentos? Curte minhas lives, curte o meu trabalho, minhas doações que eu faço. Aí mesmo, ó. Caminhões, tá chegando caminhões, mas caminhões de coisas. Aí, se Deus quiser, na última entregando, vocês fazem a doação e comentam. Olha, Carlinho Vidente tá fazendo a doação aqui pra nós. Obrigado, que Deus abençoe a vocês, viu? De várias cidades do Rio Grande do Sul. Um abraço pra vocês da Paraíba. Fabiano. Fabiana Ferreira. Bom dia. João Pessoa, Paraíba. Eu ainda vou na Paraíba, gente. Eu fui, acho que, duas vezes. Eu vou nessa Paraíba. Vou. Eu vou na Paraíba. Eu vou lá e nós vamos entrar nesse negócio aí. Vamos ajudar muita gente. Deixar muita comida pro povo. E se Deus quiser, vamos trabalhar muito. Só esperamos contar com uma rádio da cidade. Pra que possa divulgar quem tá na cidade, além do meu trabalho aqui. Tá bom, gente? É que, infelizmente, no lugar que a gente chega ultimamente, as pessoas tão querendo tujabá. Onde vai, quer que tem um jabazinho. Aí é ruim, né? É ruim porque a gente tá indo pra servir. Aí ainda tem que mandar dinheiro. É ruim. Bom dia, bom dia, Ribeirinho. É isso mesmo? Peraí, deixa eu ver o nome desse piohenta, piohenta. Passou direto, passou direto. Passou, não deu pra me ver. A Rosani Drusian vem tomar um chimarrão aqui. Ah, mas tá lascada comigo, sua cabeçuda. A Rosani, Rosani, tá? Vem tomar um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Rosani de Porto Alegre. E realmente eu vou estar atendendo em Porto Alegre. E lá naquela cidade, aquele rapaz que eu fiz a doação da perna mecânica pra ele. Porque eu esqueci o nome aqui agora, tô tentando lembrar, mas eu esqueci. Tem uma cidade aí no Rio Grande do Sul que um rapaz precisava de uma perna mecânica. E a gente, através do meu instituto, conseguimos comprar, o lugar tava comprando 12, 15, 20. E o instituto pagou acho que 6,5, 7 mil, uma coisa assim, pra perna mecânica dele aí no Rio Grande do Sul. E nós doamos a perna pra ele. Pô, foi em Santa Catarina, uma coisa assim. Ah, tem alguém falando aqui, eu sei. Aqui, ó. A Maria Helena Tramo. A Maria Helena Tramo, eu disse que aqui, ó. Eu curto muito. Eu sempre curto. Obrigado. Obrigado. Ô, segurança, por gentileza, fecha a porta da cozinha aí, tá aberto? Da porta do hotel aí, tá aberto? Você já veio aqui em Galante, Paraíba. Claro que eu já tive em Galante, claro que eu tive. Tá bom, segurança. Ó, tô aqui, obrigado aí. Outra coisa, viu? Fala pro dono do hotel lá, o rapaz pro gerente do hotel aí, que eu estou descendo pra tomar um café caprichado já já. E meu quarto não precisa limpar hoje não, tá bom? Obrigado, viu? Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Esse segurança não dá sossego pra ir nem aqui no hotel, rapaz. Mas nem sossego. Pioheto. Deixa eu sossegar do cabeçudo. Vocês sabiam que até pra servir os outros você tem que andar com segurança? Até pra ajudar as pessoas aí tem que andar com segurança. Ninguém acredita, né? Vou mostrar pros seus três malas que tá aqui comigo. Ah, meu Deus do céu. Ah, gata, aí da Paraíba, um abraço pra você. Já entregou os pães hoje, não? Hã? Ou foi onde? Sua cabeçuda, a gente, é que eu entrego os pães, o Instituto manda pra Paraíba, todos os finais de semana. Eu só não sei se a entrega é no sábado, se é no domingo de manhã, tá entendendo? E a gente tem um orgulho de poder entregar lá pro pessoal, lá da... Daquele povoado dela, que é um pessoal muito humilde, muito simples, tá? Eu tô com orgulho de fazer ajudar vocês aí. Como eu tenho orgulho de ajudar o Brasil, Mato Grosso, hoje também foi tendo entrega agora cedo, a nossa querida Magda, Magda Maria de Jesus Pinto da Silva, tá entregando agora cedo, ou já entregou, se não me engano, aí no campo, na região do Mato Grosso, do Sul. Lá em Minas Gerais, a Priscila, a coruja tá entregando lá em Minas Gerais. E assim, a gente vai indo. Hoje, lá no Rio Grande do Sul, tá sendo entregue lá uma grande quantidade de comida, uma grande quantidade de cestas, e a gente espera muito saber que muita gente tá sendo servida aí. E que cada grão de arroz que chegar em qualquer lugar do Brasil, até mesmo no Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil pra vocês aí, eu só peço a Deus que ele dê pra vocês muitos e muitos anos de vida, muita paz. Mas, aqui, a única coisa do hotel aqui é que me colocaram no primeiro andar, já não tinha mais vaga, tá tendo negócio de, numa igreja aqui, e aí tá lotado, porque eu procedia das mães, e me colocaram aqui no primeiro andar, a única coisa que eu posso reclamar do hotel. Você não pode deixar a porta aberta, e muito menos a janela aberta, né? E aí, o que acontece? Entra aqueles mosquitinhos, ô meu Deus do céu. Então, então é isso, o Jaque Nicolau, ô Jaque Nicolau, a Jaque Nicolau tá falando o que? O que essa menina falou aqui, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder? Não, Jaque, 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 tô tentando te achar isso aqui, menina. A Luciene tá aqui, eu levei, é mesmo, Carlinhos. A Paraíba, estamos esperando você, claro que eu vou aí. Eu vou aí, vou levar um caminhão de comida pra esse povo aí, vocês vão ver. Cidinha, ô Cidinha, obrigado Cidinha, um beijo no seu coração. Um beijo, Cidinha, um beijo. Um beijo no coração seu e da sua família. Janaína, tudo bem, Jana? Olha aqui, ó, peraí a atenção, gente. Esse povo pergunta cada coisa pra mim. Gozado, na hora tá furufando lá, fazendo bobiça, ninguém pergunta pro Carlinhos. É, olha aqui, Janaína Oliveira Santos, Carlinhos, Carlinhos Vidente. Gente, devo sair hoje com um menino que tá afim de mim? Ele quer que eu vou... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu achar de novo, senão, aqui. Ele quer que eu vou com ele pro tio dele. E os pais devo ir. Veja bem, primeiro que você tem que ser segura pra saber onde você vai. Segundo, qualquer homem que tem uma mulher que nem você, por isso é uma mulher bonita, maravilhosa. Mas aí é você que tem que saber. Eu não tenho como eu falar pra você se é ir ou não, tá? Porque, de repente, eu falo pra você, não vai! Aí você pega e fala, você vai. E aí você fala, porra, eu não vou porque... Eu não fui porque o menino falou, o Carlinhos falou pra eu não ir. Então, eu acho que você tem que saber onde você vai. É só isso que eu tenho que falar com você. O caminho que tem que se dignar é você mesmo. Você tem que saber o que é melhor pra você. Aparecido Franca. Ô, Aparecido, tudo bem? Ele é de Joinville. Aparecido Franca. Tá? Tá aqui, Franca, né? Aparecido é Joinville. Gostaria muito de conhecer você. Somos seu fã. Ô, meu Deus do céu. Eu amo vocês, viu? Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado. Obrigado, 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 Aparecido. Obrigado, 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 você e a sua família aí, tá? Você sabe o que é fazer bem o ser humano, né? Mexer com gente. É foda. Desculpa, tá? É muito lindo você poder ajudar, mas é lindo também quando você... Às vezes o vidente, ele pode acertar a vida inteira. O dia que ele tem um erro, ah, um erinho de nada. Ninguém comenta seus acertos, só fala seus erros. Ou seja, precisa ver as coisas mais lindas, do tamanho dos caminhões que saem pro Rio Grande do Sul. Hoje, ninguém faz nada de graça, pra você ter uma ideia. Poucas pessoas ajudam, graças a Deus que o país inteiro tá ajudando o pessoal lá. A gente fica muito triste de ver aí as pessoas dando golpes, roubando as pessoas nas estradas. Muitos que não têm certeza disso, que a maioria desses caminhões que vai daqui, parte deles, fica no meio do caminho em algum galpão e fala que entregaram lá, sabe? A gente fica muito triste, sabe? Quando a gente vê aquele bando sem vergonha saqueando as pessoas lá, tá entendendo? Então, são coisas que a gente não tem que... a gente não consegue entender. Só quem faz esse trabalho sabe. Eu levanto de manhã, deito, levanto, pensando nas pessoas. E, infelizmente, mais agora nas pessoas do Rio Grande do Sul. Porque é tão doído quando você levanta de manhã. Você tem sua casa, é tão maravilhoso. Você levanta de manhã da sua cama, tá? Eu tô aqui em Campinas, mas meu coração cortando de vontade de ir lá ver esse pessoal. De poder ajudar a fazer alguma coisa. O meu braço esquerdo não tem força pra ajudar ninguém nesse sentido. A única coisa que eu posso fazer, se eu for pra capital de lá, os mercados tá tudo vazio. Pelo menos é o que o pessoal comenta. Eu não tô comentando o que o pessoal comenta. E pra ir pra lá, eu queria poder arrecadar alimento, ajudar, atender algumas pessoas. Que graças a pessoa vai me procurar com todas essas tragédias que tá tendo aí em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul, sabe? Eu tô me arrepiando aqui e alegro ao mesmo tempo quando eu vejo pessoas que nem você, aparecido. Igual vocês que estão aqui agora me vendo. Hoje no Dia das Mães, um pleno Dia das Mães, a gente sabendo que infelizmente tem tantas outras mães que nesse momento tá chorando pela perca de um parente lá no Rio Grande do Sul. Tantas outras mães que perdeu a sua casa, o seu lugar de morar, que hoje não tem nenhum lugar de morar. Quantas vovós desse momento devem estar aí nesse momento, que foi mãe, pai, vó, enfim. Aí no Rio Grande do Sul, que infelizmente não tem pra onde ir. Um desespero como eu queria hoje ter uma condição financeira através do Instituto Gigante pra que a gente pudesse chegar a você e falar, ó, vou comprar aquela casinha simples, mas é pra você. Vamos comprar aquela casinha geminada, pequena, que é pra você. E a gente fica tão triste quando a gente fica sabendo que certas pessoas, comandantes de estados, jogam tanto dinheiro pra janela fora e que infelizmente as pessoas não veem isso. Eu fico tão triste, sabe? E eu queria muito que Deus abrisse, que não existisse esse negócio de tesouro, que o dinheiro fosse fácil pra que as pessoas conseguissem ter sua casa, ter seu ambiente num lugar seguro, se não desse num lugar pudesse ir no outro. E eu fico tão triste em ver as pessoas com tanto sofrimento e pedindo agora mesmo, parei de frente o meu santuário aqui, pedindo a Deus pra que ele possa nos ajudar parando em frente a todos os santos, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedindo a eles que me protejam, me dê saúde, me dê paz, para que eu possa levar comida, ajudar as pessoas aonde as pessoas precisarem. E que Deus possa passar em cada cidade, em cada estado do Brasil. E proteja aquelas pessoas que estão em área de risco, tá? Convidando a todos os santuários, a todos os santos aqui de frente comigo nesse momento, pedindo a todos os santos, a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Santa Rita de Caixa, a Santa Isabel, Santa Luzia, a São Miguel Arcanjo, a todos vocês que são devotos, aos santos que vocês são devotos, que vocês seguem. Ao pessoal, a Santa Padroeira aqui de Campinas, a Santa Padroeira de todos os estados do Brasil, que olhe para o seu povo, olhe para essas pessoas que nesse momento estão precisando de ajuda, olhe para essas mães maravilhosas, para todas as mamães que nesse momento se encontram em local onde não tem mais lugar de morar, a essas mamães que hoje têm sua casa, a essa mamãe que nesse momento está levantando para fazer uma comida para um filho, a essas mamães que nesse momento estão internadas num leito de hospital, a essas mamães que infelizmente nos próximos dias serão operadas, a todas as mamães do Brasil. Eu, Carlinhos Vidente, um homem que nasceu só para servir e levar comida na mesa daquelas pessoas que mais precisam, que o Sagrado Deus toca no coração de vocês, a todos os santos que me seguem, aqui de frente comigo, nesse momento, aqui nesse hotel lindo, maravilhoso, a todos os santos protetores e das igrejas aqui de Campinas e da sua cidade, do seu estado, que nesse momento esses santos possam levar milagre na sua vida, levar milagre na sua paz, na sua saúde, na sua alegria, na sua tristeza, se vocês estiverem na sua casa, nessa confusão que está dentro da sua casa, nesse momento com o teu marido, a você que nesse momento não consegue enxergar seu esposo, seu esposo não consegue te enxergar, a você que não sente mais nada pelo seu marido e está pronto a sair de casa, a você que está pronto a largar sua esposa, a você que nesse momento está pronto a abandonar a família para poder viver uma nova vida, que Deus venha abrir porta para você e que você venha se sentir confortada ou confortada, a todos as mamães do Brasil, eu, Carlinhos Vidente, e o meu instituto, o Instituto S.O.S. Carlinhos, o Instituto que leva comida no Brasil inteiro, o Vidente que trabalha para servir o próximo, o Vidente que leva porrada, que são o cacete na rua, daquelas pessoas que na verdade não conhecem, aquele que leva porrada na internet, daquelas pessoas que poderiam estar nos ajudando, ajudar as pessoas, que na verdade faz a mesma coisa que Carlinhos Vidente, mas só sabe jogar a conversa fora e tentar complicar a vida das pessoas, porém, Deus é maior, a você que está comigo na página, que você tenha um domingo cheio de amor, cheio de alegria, Osânia, você aí de Varginha, Minas Gerais, eu amo vocês, amo Minas Gerais, a minha Minas Gerais, eu amo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraíba, eu amo vocês do Campo Grande, Mato Grosso, eu amo vocês de São Paulo, de todas as cidades, Fortaleza no Ceará, aonde a gente também entrega pão, enfim, que Deus venha abençoar todos vocês, de todas as cidades do Brasil, que eu não citei nomes aqui, a vocês que se encontram fora do país, que Deus venha abençoar vocês, aonde vocês estiveram, todas as mamães do Brasil e do mundo, que Deus rogue bênção na família de vocês, segue Carlinhos Vidente aí, para que nós podemos ajudar muito mais gente, lembrando, amanhã, todas, você que tem vontade de fazer uma consulta comigo, olha a promoção, você vai fazer uma doação no meu instituto, Instituto SOS Carlinhos, o escritório deve estar postando para vocês aí, de R$100, cada doação, vocês vão estar doando uma cesta, no valor de R$100, e vocês vão poder fazer uma consulta comigo, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, de qualquer lugar do Brasil, ou do mundo, Instituto SOS Carlinhos, entra lá para vocês conhecerem, Instituto SOS Carlinhos, entra, puxa aí, Instituto SOS Carlinhos, isso aqui, lá vocês vão poder fazer uma consulta comigo, de qualquer lugar do Brasil, eu vou atender daqui um pouquinho, ainda vou atender umas 20, 30 pessoas aqui no hotel, e vou poder atender vocês, mas eu não vou atender pessoalmente, não estou atendendo, atenção, vocês que moram aqui em Campinas, eu não estou atendendo hoje aqui, em Campinas pessoalmente, então está aqui ó, tá, manda um abraço para Rosane, lá de Mussum, Rio Grande do Sul, ore por nós, pode ter certeza que eu vou orar Rosane, pode ter certeza, vocês de Mussum, mas eu aconselho que eu... Gostou? Então o único favor que eu vou te pedir, é para deixar um like, se inscrever aqui no canal, e compartilhar esse vídeo, vamos lá no canal do Carlinhos Vidente também, agende uma consulta, e um grande abraço, tchau, tchau.